Fala galera, aqui é o Pip do canal Pipe Bomb E mais recentemente aí na WWE o Fimbelo voltou como Dimon Ele que do NXT teve uma sequência de vitórias e raramente perdia Mas juntando o Man Rooster com o NXT o Fimbelo só teve duas derrotas na carreira Que foi as duas pro Samoa Joe no NXT, valendo o título do NXT Que foi a vez que ele perdeu e a rematch Então é um personagem bem over esse Dimon do Fimbelo E veio desafiar o Roman Reigns aí pro NXT Rolls nesse domingo A gente vai ter essa luta aí E relacionado a esse tema eu gostaria de falar sobre uma streak Que o Fimbelo Dimon criou no Man Rooster Mais especificamente no SummerSlam É uma curiosidade bem pequena Que eu achei, não é nem uma curiosidade concreta Foi algo que eu achei que a WWE tava planejando e que levaria à frente Bom, o Fimbelo ele estreia lá em 2016 no Raw E vai pro SummerSlam de 2016 enfrentar o Seth pelo título universal E ele vence do Seth lá no SummerSlam de 2016 como Dimon Tendo uma boa vitória aí, conquistando o título universal E meio que foi 1x0 da streak do Fimbelo E aí partimos pra 2017 Onde o Fimbelo ele enfrenta o Bray Wyatt E consegue mais uma vitória aí como Dimon E conquista o 2x0 Fimbelo contra o Bray Wyatt Ele vence normalmente, sem muitos problemas Em 2018, SummerSlam de 2018 Ele enfrenta o Baron Corbin De novo como Dimon Fimbelo Vence o Corbin E aí foi a luta menos trabalhada de todas Dessa streakzinha aí Foi mais ou menos uns quests Foi bem fácil Fimbelo passa pelo Baron Corbin E conquista aí o 3x0 E aí vem o fim da streak Que é no SummerSlam de 2019 Onde ele enfrenta o The Fiend Só que o que acontece De todos os SummerSlam que o Fimbelo participou Ele lutou como Dimon Todos eles Ele lutou como Dimon E o primeiro que ele lutou normal ele perdeu Que foi Fimbelo contra o The Fiend Aí é aquela história A streak tá 3x1 Ou tá 3x0 Porque vamos lá O Fimbelo ele ganha 3 lutas como Dimon E a primeira que ele luta sem ser Dimon ele perde Ou seja Ice streak Ice streak é o Fimbelo Ou Ice streak é o Dimon Fimbelo E aí é mais ou menos isso que eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários O The Fiend humilhou o Fimbelo no SummerSlam de 2019 Foi um balde de água fria em cima de mim Mas eu deixo esse asterisco aí do Do Dimon Porque o Fimbelo perdeu sem ser como Dimon Ele não só perdeu como ele foi escoachado Pelo The Fiend Brie White Mas no SummerSlam de 2020 O Fimbelo já estava no NXT Então ele não participou do SummerSlam de 2021 Ele também não participou Então Se ele tivesse lutado no SummerSlam de 2020 No SummerSlam de 2020 Daria pra gente ter uma ideia assim Do que a WWE queria Porque a gente ficou com aquilo na cabeça né Ice streak do Undertaker Também foi pulada algumas edições da WrestleMania Não foi seguida né Todos Então né A gente deixa A gente fica com esse asterisco aí Com essa pulga atrás da orelha aí Que ele deixa aí Pra apimentar aí essa Essa rivalidade do Roma Eu sei que não vai ser no SummerSlam Vai ser no NXT Mas aí uma Curiosidadezinha aí Né Deixar essa Essa apimentada aí Pra luta de domingo De Fimbelo Contra Dima o Fimbelo Pra não sobrestimar o Fimbelo né Eu acho que o Roma vence Mas Né O Fimbelo de Dima Ele é bem over aí Não perdeu uma luta sequer No meio roster né Venceu o Bob Ledge Venceu o Andrade Venceu todas essas lutas Que eu disse no SummerSlam Então Não é um adversário bobo né Que o Roma Que o Roma vai enfrentar Então fica de olho aí Eu acho que o Roma vai passar Mas o Fimbelo não é nenhuma bobeira Não Não vai ser fácil Talvez ele até precise de ajuda Não só dos ursos Mas sei lá Vindo um leser aí Mas enfim O vídeo foi esse Espero que você tenha gostado Um vídeo curtinho aí Um vídeo de curiosidade Era algo que tava entalada Na minha garganta Eu falei Cara Será Será Diga aí a opinião de vocês Se tem alguma coisa a ver Ou se eu tô Viajando na maionese E é isso Fui